Oi galera, oi galera, oi galera, oi galera Dá uma arrumada aqui beleza É isso aí galera Arruma aqui Arruma aqui minha Meu dormitorinho aqui beleza É isso aí, é só Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da sepente Pisa, pisa, pisa na cabeça o da sepente Pisa, pisa, pisa da cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Pisa na cabeça da serpente É isso aí galera Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa